Como é que é pessoal? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E ai, eu já não parecia há imenso tempo, vocês se calhar já se viram a estar a perguntar onde é que anda a Maia? Pois é, a Maia continua por cá, mas sem menos tempo para fazer vídeos, mas eu hoje decidi que tinha que fazer este vídeo, porquê? Porque eu acabei de assistir ao grande derby que foi entre o Porto e o Benfica e acho que o resultado foi surpreendente, ok? Não é fácil o Benfica ir ao Estádio do Dragão e ganhar, e ganhou, e ganhou e eu acho que... Não quero dizer que ganhou bem, mas acho que até foi uma vitória justa, mas... É assim, eu acho que até foi um jogo um bocadinho equilibrado, mas pronto, o Benfica acabou por vencer, por aproveitar as oportunidades que teve e o futebol é mesmo assim. E vocês já devem ter lido pelo título, e o título é quem é que vai ser o campeão nacional desta época? Sim, já sei, já sei pessoal, o Sporting não vai ser este ano mais uma vez, podem usar à vontade, digam o que quiserem nos comentários, mas eu hoje só vos vou mesmo dizer a minha opinião e quem eu acho que realmente vai ganhar a Liga Portuguesa e quem é que tem mais capacidades para ganhar o campeonato nacional. Eu não sei se vocês já sabem, mas o Porto esteve na liderança basicamente, eu acho que desde o início do campeonato, portanto, eles já estavam na liderança há meses, meses. O Porto sempre foi uma equipa muito consistente, a jogar bem, tirando um jogo ou outro, portanto, estava a ser justa, o Porto está na liderança e está no primeiro lugar. Mas, mas, o Benfica começou muito mal o campeonato, ainda nas mãos de Rui Vitória. Eu nem diria que estavam a começar mal o campeonato, eu acho que acima de tudo eles tiveram uma má campanha na Champions e depois acho que foi isso que também levou um bocado ao despedimento do Rui Vitória. Eu acho que ele não era tão mau treinador quanto isso, acho que ele fez muito pelo Benfica, principalmente na aposta de jovens jogadores, porque, neste momento, eu tenho que admitir, o Seixal é basicamente a nova escola de grandes talentos de jogadores portugueses. É, já não é o Valado, já não é o Crochete, é o Seixal. É onde têm saído lá grandes, grandes jogadores como Bernardo Silva, João Cancelo, agora, ainda agora mesmo, o puto João Félix, que está a fazer uma grande época. Eu acho, realmente, que ele tem um grande futuro e eu espero muito bem que sim, porque eu, quando penso nos jovens jogadores, eu não me importa se eles saiam do Benfica ou do Sporting, eu acho que nós temos que ter jogadores portugueses a serem formados e a darem-se oportunidades para eles jogarem e para depois termos uma grande seleção nacional e podermos competir contra grandes países e chegarmos o mais longe possível. E, como eu estava a dizer, o Rui Vitória acabou por ser despedido. Entrou um treinador que, ao início, era para ser, se calhar, provisório, não é? Também, a pessoa nunca sabe que é o Bernalás. E, meu Deus, como ele revolucionou o Benfica, eles estão a jogar... Pá, a mim custa-me dizer isto, mas o Benfica está a jogar muito bem. Dão goleadas, ganham só por ganhar e foram ontem, foram ontem a ganhar ao Estádio do Dragão por 2-1 e deu-se a cambalhota nos primeiros lugares e o Benfica está em primeiro lugar. A resposta é que vocês querem mesmo saber quem é que vai ser campeão nacional, na minha opinião. Ai, vai-me custar tanto dizer isto. Eu acho que o Benfica este ano vai ganhar o campeonato. Não só pela vitória de ontem, que eu já desconfiava que o Benfica ia fazer um grande jogo contra o Porto, mas porque o Benfica neste momento está imparável. Está imparável e, apesar de ainda ter a Liga Europa e o Porto também ainda tem a Champions League, eu não sei, apesar de ainda terem calendários apertados, eu acho que o Benfica vai ganhar o campeonato. Eu acho que sim. Porque, opá, na minha cabeça eu achava que quem ganhar este jogo, o Porto-Benfica, vai ganhar o campeonato. E o Benfica ganhou, está em primeiro lugar. Eu duvido, duvido que o Benfica ainda vá perder mais pontos. E não se esqueçam que o Porto ainda vai jogar com o Sporting, apesar de ser em casa e ser o último jogo, pode ou não contar para alguma coisa. Mas pronto, eu acho que, em termos mentais, em termos de jogo, de jogadores, eu acho que o Benfica vai ganhar o campeonato. Esta é a minha opinião, pessoal. Digam-me nos comentários aquilo que vocês acham. Este foi um vídeo assim mais pequenino, só para falar um bocadinho com vocês. Digam-me o que é que vocês acham. Quem é que vai ganhar o campeonato? Porto ou Benfica? E já agora também digam. Será que o Sporting vai conseguir passar o Braga para terceiro? Não sei, pessoal. Não sei. Não tenho grandes esperanças quanto a isso. Mas também digam nos comentários aquilo que vocês acham. E já agora digam-me aquilo que acharam do jogo do Porto-Benfica. Se realmente o Benfica mereceu ganhar ou não. E, na minha opinião, o Benfica vai ganhar o campeonato nacional. E pronto, pessoal. Este foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham curtido e deixem o vosso like. É muito, muito importante. Partilhem o vídeo nas redes sociais. Deixem o vosso comentário. E subscrevam ao canal se gostam de conteúdos de futebol. E não só, porque como eu já vos disse, eu vou trazer outro tipo de conteúdos ao canal brevemente. Portanto, é isto, pessoal. E vemo-nos no próximo vídeo. Peace!